Ernesto Schmidt Neto tem pouco mais de um metro de altura e uma língua bem comprida. O motorista foi preso depois de ser flagrado dirigindo este carro em zigue-zague pela Lagoa da Conceição. A princípio os policiais pensaram que era o menor quem estava ao volante. Mas quando pararam o veículo descobriram o verdadeiro motivo das barbeiragens. Era que o motorista estava visivelmente embriagado. Mas estava dirigindo bebo ou não? O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve que ser levado para o Instituto Geral de Perícia, onde um médico atestou o estado de embriaguez. Uma fiança de R$ 1.400 foi aplicada, mas sem dinheiro para pagar, o condutor permanece preso na central de polícia da capital, onde também está o veículo dele, todo adaptado para as condições do motorista. Com alongadores nos pedais e uma almofada no banco.